E aí galera, bom dia, não repara minha cara não, essa boca pálida aqui, esse rosto preto. Aqui são 6h50 da manhã, acabei de acordar com uma fome absurda. E como eu vim falando pra vocês, né, o campeonato foi ontem, o prédio de hoje, eu cortei água quinta-feira, hoje é sábado já. Eu nunca tinha feito um campeonato de um dia pro outro, mas eu tive que cortar água na quinta pra entrar muito bem na sexta, né. O foda de tudo é você continuar se mantendo bem, comendo bem, sem tomar nada, velho. E aí você pergunta, pô, ele deve estar comendo um monte de coisa, dá pra eu comer algumas coisas, tipo besteira, porque eu tô sem água. Só que quanto mais besteira eu comer, por exemplo, salgado, chocolate, esse monte de coisa que me ajuda a ter mais energia nesse momento. Porque eu tô podendo comer porque tá sem água, então isso não faz com que eu fique retido, me dê condição, né. Mas eu não aguento comer muita coisa assim porque me dá muita sede, cara. E como eu tô precisando de carbo pra me dar energia, né, eu tô empurrando no arroz seco, velho. Ontem antes de dormir eu comi 250 de carne e mais 200 de arroz. Eu tô ainda, eu acordei agora, tô ainda com fome. Então eu vou no arrozinho, empurrando devagarzinho, pra manter o meu corpo denso, mantendo a densidade, né. Às vezes a galera acha que as coisas são um pouco fáceis, né. Tipo, o Felipe vai lá, põe uma bermuda só e mostra um corpo, mano. Mas isso aqui é mó fora da realidade isso aqui, velho. Só que é fora da casinha, mano. Só que tem uma hora que, tipo, você pode até se revoltar e falar, foda-se tudo o que é. Mas eu tenho muito autocontrole, velho, porque... É o que eu falei pra vocês, eu venho trabalhando bastante pra estar no Olimpia e eu quero estar no Olimpia. E hoje, se Deus quiser, as finais, eu tenho mais de uma chance aí pra estar entre os primeiros. Na realidade, eu já tô entre os primeiros, tô bem no centro novamente, tô sendo julgado o tempo inteiro. E se Deus quiser, vai dar tudo certo até hoje. Mas é que eu falo pra vocês, isso aqui não é fácil, mano. Se você acha que você sobe fazendo dietinha pra emagrecer, dietinha pra ficar legal. Isso aqui é fora da realidade. Quer saber uma coisa? Eu tirei os pelos, foi quinta-feira, à tarde. E aí eu tomei um banho, fiz a barba. Depois eu fui pro meeting e já pintei. Fiz a primeira tinta, na quinta-feira, à noite, por último. Cheguei em último pra fazer, quase perdi a parada. Porque o meeting era num lugar e a tinta era no outro. Então esses campeonatos, às vezes, são muito complicados, mano. Aqui é tudo complicado, é lá do A, lá do B da cidade, meu louco. Mas no final das contas, deu tudo certo. Mas a realidade que eu ia falar pra vocês é que quinta-feira eu fiz a primeira tinta. A partir de lá... Hoje é sábado, eu tinha corteado a água quinta, 16 horas, 4 da tarde da quinta. Hoje é sábado. Felipe, então você não tomou banho porque a tinta sai na água, mano. Eu não tomei banho, desde quinta não pode tomar banho. E cada vez mais, cada vez mais você vai se sentindo sujo, imundo, tá ligado? Olha a sábado da minha mão. Essa porra não sai, véi. Só vai sair depois de um tempo. Ontem, como foi a primeira, o pré-jude, eu já passei óleo. Imagina, você sai oleoso, fica e fica com a mesma roupa. E aí você sai sujando a casa inteira, sai sujando as pessoas, o carro, entendeu? Mas é normal, eu já me acostumei com isso. É que às vezes as pessoas estranham. Fala, cara, o cara não tomou banho, o cara tá sujo, o cara tá, sabe, com aspecto de maloqueiro. Tá tudo feio, largado. Realmente é o que é, né? Mas bem que meu dente é. Pelo menos meu dente é da hora. Aí na hora que você não pode mexer com água, porque se pingar, ele marca. E isso aí descaracteriza pro dia do campeonato. Normalmente a gente paga duas tintas, né? Eu paguei três. Porque eu sabia que eu poderia ir pras finais. E com certeza eu ia precisar de... Eu ia precisar de tinta, né? Então hoje eu tenho mais uma tinta antes do campeonato final. Eu tenho muitas dores de cabeça nessa fase, porque eu não tenho água. Aí isso aqui me dói tudo, tá ligado? Me irrita. Eu sou o tipo do cara que não usa remédio pra nada. Gosta de sofrer, entendeu? Só que eu tive que tomar um... Cheguei no limite. Fui até onde eu consegui. Aí tomei um remédio no padrão de cabeça. Pra dormir. Hoje eu estou bem. E tô aqui. Fazendo a primeira refeição de arroz puro. Sem tempero, sem nada. Pra que se de repente, numa necessidade maior, eu passar mal e precisar de água, eu possa tomar água. Porque não tem tempero. Então umas combinações meio loucas. Eu posso de repente, com a refeição limpa, sem tempero, usar um pouquinho de água. Porque não vai me reter. Mas se de repente eu começar a sujar a dieta, eu já não posso bicar água mais. Então isso pode me foder. Mas isso são estratégias. São coisas que é mais difícil de vocês entenderem. Mas a gente tem que explicar depois. É aquilo que eu falo sempre, né? Ou eu tiro o sódio, ou eu entro com o carbo. Ou eu troco o carbo, ou eu ponho o sódio e o carbo. Então é um rolo da porra. Mas queria deixar vocês cientes aí que eu estou bem. E hoje é o dia das finais. E se Deus quiser, essa porra é nossa. Negão no bagulho, velho. Você viu, pessoal? Aí acordei com fome. E vim comer. Tô jogando 250 gramas de arroz puro. Fui dieta desde o começo do ano. Dieta competitiva. Normalmente a gente faz uma dieta de off boa, né? Quando eu faço dieta competitiva, é aquilo que quem me acompanha sabe o que eu faço, né? É que sempre é a mesma coisa. A gente tá aí no mês 6, eu comecei no mês 1. Começo de janeiro. Já disputei 3 campeonatos. Estou disputando o terceiro campeonato. Eu tenho mais planos, mas se Deus quiser esses planos, agora é só a Olimpia. Para por aqui. Eu levo essa porra. Eu levando, eu vou direto para a Olimpia. A Olimpia já tem 80 dias para acontecer. Porque a Olimpia, Fê, quem não sabe, a Olimpia é o maior campeonato mundial de bodybuilding. Meu nome tem que estar lá. Meu nome tem que estar entre os melhores. Até porque eu sou brasileiro. Nossa bandeira tem que estar lá. Porque nós temos potencial, sim, para estar lá. E enquanto eu puder tentar, tentar, não vou dizer provar, mas vou dizer mostrar que nós temos condições, eu vou fazer. Estou me sentindo bem hoje. Hoje eu vou apresentar o melhor corpo da minha vida. Parece que cada vez que eu como, eu me sinto mais forte. Meu corpo está aceitando muito bem o arroz dessa vez. O arroz está muito bom. O Fernando fez o arroz aqui. Top. E agora são 7 da manhã. O campeonato é 12 e meia da tarde. Eu vou ficar sem água até lá. Eu acho que quem aguentou de quinta-feira às 16 até agora, sem água, sem banho, sem porra nenhuma. Não são essas horinhas aí que vai me prejudicar, né? Vou chegar chegando nessa porra hoje. Engoli. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos. Valeu o apoio. Obrigado a todas as mensagens do vídeo de ontem que eu postei no meu Instagram. Quero dizer que fico muito grato, feliz com isso. Quero saber que vocês me acompanham e dão sangue aí comigo, certo? Tamo junto, mano. Forte abraço a todos. E hoje nós vamos, ó... Pra cara deles. Gostado dessa juba do caralho. E hoje nós vamos, ó... Tchau. 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 E aí